Tudo bem? Hoje eu estou com tentaduras e eu vou conversar com vocês também no dia de dia de dia do próximo vídeo da minha bebê mãe que já era 9 e a mãe vai ser escola, né? É realmente gostoso Eu tenho a última que eu estava comendo Gente, a minha prima mandou a minha casa Gente, eu vou ver se vocês gostaram Tchau